Agora, quando eles fazem essa divisão, aí se cria a parte fibrosa, se cria o cacau em pó. Porque, repito, a parte gordurosa é tirada e a parte fibrosa vira cacau em pó. Ok? Digamos que no mercado existem vários tipos de cacau em pó, deixando para lá a aromatização. Mas existem vários tipos de cacau em pó com várias porcentagens. E vocês terão visto algumas vezes, sei lá, 10-12, por exemplo. Digamos que os mais comuns no mercado mundial são o 10-12 e o 22-24. Mas, na verdade, existem também o 12-14, 14-16, 16-18. Não são fáceis de encontrar, mas existem também. Agora, 10-12%, 22-24%. Ok? O que quer dizer isso? Ou seja, quem não vende esse produto? Quando uma embalagem escreve, é um 10-12%. O que quer dizer para a gente? Que na composição daquele produto tem entre um 10 e um 12%, uma média de um 10% de manteiga de cacau e o resto, o que falta para chegar sempre, porque nesse produto não temos água, o que falta para chegar sempre é sempre fibra de cacau. Ou seja, a parte oscura, a marrão oscura. Ok? Então, a nível nutricional, em 100 gramas de cacau em pó, 10-12, temos mediamente 11 gramas de manteiga e temos 89 gramas de fibra. Ok? Agora, vamos esclarecer uma coisa, porque muitos alunos da gente, também alunos que estão fazendo o nosso curso online, mesmo que explicamos também essas coisas no curso online, mas estão me perguntando, tipo, Mirko, eu comprei um cacau e na etiqueta nutricional encontrei fibra, proteínas, carboidratos e gordura, quando você me falou que tem só fibra e manteiga. Ok? Na verdade, se vamos ver os valores nutricionais, é verdade que tem carboidratos, porque dentro do cacau, do chocolate também, tem polisacarídeos, são tipo amidos, que são carboidratos, tem fibras e tem uma pequena parte também de proteínas, muito pequena. Mas vou explicar que, por praticidade, a nível de balanceamento, quando eu vou fazer um balanceamento, esqueçam que na etiqueta nutricionale está escrito carboidratos, proteínas, fibras. Repito, o cálculo que vocês têm que fazer, uma vez entendido se é um 10, 12, um 22, 24, ou seja, uma vez calculada a parte de gordura, o resto calcula tudo como se fosse fibra. Por quê? Porque depois veremos que essa fibra, essa quantidade de fibra que tem, usaremos ela para calcular o sabor do chocolate no nosso sorvete, o sabor que vamos dar ao nosso sorvete. lembrando que a família dos sorvete, não sorvete, a família dos sorvete de sorvete, que sejam ao leite, ou que sejam sí leite, ou sejam sorvete de sorvete, é a única família onde o sabor do sorvete se calcula matematicamente, ok? Através de quê? Através da quantidade, dessa quantidade que temos aqui, através das fibras. Então, repito, mesmo que na etiqueta nutricionale encontramos, se lá, fibra, proteínas, carboidratos, beleza, mas a nível de balançamento, para criar nossa reseta, calcularemos tudo, uma vez que temos uma parte gordurosa, o resto calcularemos como se fosse fibra.